Boa tarde, estamos todos prontos, estão bem-vindos todos a essa sessão dos estados-partes do Mercosul e estados associados. Novamente dou as boas-vindas aqui a Bento Gonçalves, agora muito especialmente aos estados associados, agradecendo muito a sua presença, que muito prestigia esta presidência para a Templo Brasileira. Senhor ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, Antônio Rivas Palácios. Senhor ministro de Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, Rodolfo Unino Voa. Senhor ministro de Relações Exteriores e Culto da República da Argentina, Jorge Forri. Senhor vice-ministro de Comércio e Integração do Ministério das Relações Exteriores, do Estado Plurinacional da Bolívia, Carlos Eduardo Zania Claros. Senhora diretor de Mecanismos de Integração Regionais da República da Colômbia, Adela Maestre. Senhor diretor de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores do Peru, Mário Juvenal López Chávarri. Senhor embaixador da República do Chile, em Brasília, Fernando Schmidt. Senhor embaixador da República do Equador, em Brasília, Diego Rivadeneira. Senhor embaixador da República Cooperativa da Guiana, em Brasília, George Talbot. Senhor embaixador da República do Suriname, em Brasília, Marlon Hussin. Senhor presidente do Palácio, deputado Daniel Cagiani. Senhor presidente da representação brasileira no Palácio, deputado Celso Russomano. Senhoras e senhores, caros colegas. Quero dar novamente as boas-vindas aos Estados associados que agora se somam a este Conselho do Mercado Comum. A escolha do Vale dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul, para realizar a nossa cúpula do Mercosul, reafirma uma série de valores do Brasil, os quais vêm orientando nossa política externa e as relações com os nossos vizinhos. Esta é uma terra rica em empreendedorismo e em liberdade. É uma terra de gente trabalhadora e que sempre prezou e defendeu os seus direitos. Tenho orgulho de estarmos no meu Estado natal. Neste momento, esta identidade deste Estado do Rio Grande do Sul sintetiza muito do que buscamos. Uma região de integração e de encontros, de forte variedade e riqueza cultural e dinamismo econômico. Parece-me, sobretudo, o local ideal para explorarmos, em conjunto, como acelerar processos de integração baseados no binômio fundamental, abertura e democracia. Um Mercosul aberto e democrático depende de uma América do Sul igualmente aberta e democrática. Vivemos, nos últimos tempos, conjuntura especialmente desafiadora para a nossa região em termos da defesa da nossa democracia e liberdades. Enfrentamos situações com diferentes origens que, certamente, demandam soluções correspondentes. Não podemos descansar na busca dessas soluções. Não devemos deixar que diferenças pontuais de opinião nos impeçam de atuar em favor dos valores básicos que todos aqui compartilhamos. Por esses motivos, sei que temos espaço para trabalhar juntos na defesa de um núcleo de objetivos comuns, pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade. Espero, muito sinceramente, que possamos continuar estreitando a nossa coordenação sobre esses temas. Caros colegas, temos, desde o início deste ano, de 2019, uma virtual área de livre comércio do Mercosul, com todos os países da América do Sul, à exceção ainda de Goiânia e Suriname. O Itamaraty organizou, em outubro, um seminário para celebrar e divulgar esse marco histórico junto ao seu público interno. Percebemos que há ainda um grande déficit de conhecimento sobre o elevado Estado de avanço, da liberalização do nosso comércio intrarregional e, mais importante, sobre o grande potencial ainda a ser explorado, que inclui, evidentemente, a incorporação dos dois países que eu citei e que ainda não fazem parte dessa área de livre comércio, Goiânia e Suriname. O desafio agora é aproveitar essa abertura e ampliar e aprofundar a integração comercial na região e com o resto do mundo. Do sucesso das nossas iniciativas de integração depende o crescimento do comércio e dos investimentos, a diversificação das exportações e nossa integração às cadeias regionais e globais de valor. Um contexto internacional marcado por baixo dinamismo e por tensões e incertezas só faz aumentar o valor relativo dos nossos esforços. 2019 foi um ano muito positivo para a agenda de abertura do Mercosul com o mundo. Em junho, fechamos o pilar comercial do nosso acordo de associação com a União Europeia e, em agosto, concluímos a negociação de um amplo acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. Essas duas realizações se deram no marco de intensificação de negociações com parceiros diversos, como Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano. Claramente, os acordos com a União Europeia e a EFTA representam um ponto de inflexão para o Mercosul, tendo aumentado muito o interesse dos nossos parceiros comerciais ao redor do mundo em buscar o estreitamento de seus vínculos conosco. Entre eles, cito apenas como exemplo Japão, Índia, Indonésia e Vietnã, entre muitos outros. Na América Latina e Caribe, estamos aprofundando nossa rede de acordos, seja por meio da expansão do escopo temático dos acordos que já possuímos, enquanto o Mercosul, seja negociando novos acordos pela via bilateral. O Brasil concluiu com o Chile, no ano passado, seu acordo mais abrangente e moderno de matérias não tarifárias. O presidente Bolsonaro já o encaminhou para apreciação pelo Congresso Brasileiro. O acordo do Brasil com o Chile é o modelo que o Brasil tensiona a seguir com outros países interessados em ancorar os valores democráticos em nossa região e em obter compromissos que potencializem os benefícios da liberalização tarifária já alcançada entre nós. A aproximação com a Aliança do Pacífico é outro mecanismo importante à nossa disposição. Demos passo importante, no ano passado, com a adoção do Plano de Ação de Porto Bajarta. O Mercosul ambiciona que esse processo assuma uma dimensão mais negociadora, não se resumindo a uma sucessão de encontros técnicos que, embora importantes, carecem muitas vezes de um sentido de continuidade. Um tema de claro interesse compartilhado é o da facilitação de comércio, que ainda precisa sair das intenções iniciais no papel e gerar frutos concretos. Desejamos, ademais, aumentar, como já mencionei, os vínculos com Guiana e Suriname e com outros países da América Latina e Caribe interessados na agenda de abertura e integração comercial. Com esse objetivo, o Mercosul iniciou contatos para negociar acordos bilaterais com países individuais da América Central. Sentimos um clima bastante favorável a avanços rápidos que estenderão a fronteira do nosso comércio sem barreiras para além do entorno sul-americano. Quero reiterar, com base em todas essas constatações, que existe um futuro brilhante à espera de toda a nossa região, se soubermos perseverar no bom caminho da integração aberta e da democracia. Caros ministros e delegados dos países associados, além da defesa da democracia e da agenda econômica e comercial, o Mercosul avança numa ampla agenda de outros temas com o objetivo de entregar para os cidadãos de nossos países medidas com impacto direto sobre a vida das pessoas. Entre as muitas áreas de trabalho, destaco a cooperação entre localidades fronteiriças e a cooperação policial nas regiões de fronteira, de modo a compartilhar serviços, e aumentar a eficiência no atendimento aos cidadãos, para os quais as fronteiras são o espaço em que se desenvolvem suas atividades cotidianas. Esses acordos simbolizam o Mercosul que ambicionamos, um mecanismo para facilitar a vida do cidadão e contribuir com o combate aos ilícitos. Além desses dois tratados, outros importantes instrumentos foram concluídos durante a nossa presidência. Um exemplo é o acordo interinstitucional Rede de Bancos de Leite Humano do Mercosul, cujo objetivo será ampliar o compartilhamento do conhecimento e de tecnologias voltadas para a segurança alimentar e nutricional na atenção neonatal e a lactantes. Há poucos dias, o Peru solicitou adesão ao Protocolo de San Juan, de 2010, um instrumento que estabelece as equivalências entre os anos letivos de ensino fundamental e médio dos países signatários. Esse passo fortalece a nossa integração regional em termos de mobilidade acadêmica. Estamos desenvolvendo, em paralelo, projetos de integração de destinos turísticos, criação de novos roteiros que unam nossos países em termos de herança cultural. Devemos aprovar uma declaração presidencial aqui em Bento Gonçalves sobre a iniciativa Caminho das Missões, que pretende ser, comparando assim, o nosso Caminho de Compostela, interconectando as sedes das missões jesuíticas e indígenas situadas nas fronteiras entre os países do Cone Sul. Esta é uma pequena amostra da agenda multifacetada do Mercosul, que, sem perder a atenção quanto a questões comerciais, tem presente que o fim último de nossos esforços de integração é trazer ganhos concretos para os nossos cidadãos. É importante que a rede de acordos do Mercosul fique cada vez mais densa. Caros amigos, quero concluir minhas palavras reafirmando o nosso compromisso com uma integração que reforce nossas nações enquanto nações e contribua para atingir os objetivos das nossas sociedades. Sabemos que isso não é algo que se consegue sozinho. Contem com o Brasil para seguir trabalhando na construção de uma América do Sul cada vez mais aberta, próspera e democrática. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigada.